Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em destaque, na capa do seu diário desta quinta-feira, temos as Misericórdias de Braga, cujos responsáveis visitaram ontem D. José Cordeiro e aproveitaram para partilhar preocupações sociais. Ainda em destaque, a Euroregião do Norte de Portugal e da Galiza reafirmaram ontem, no almoço de Natal, a sua atratividade como local para viver e investir. E por último, no mais recente episódio do Palavra de Presidente da sua DMTV, o Presidente da Câmara de Arcos de Valdevez, João Manuel Esteves, reforça que Arcos quer uma indústria intensiva em conhecimento. Não perca também esta quinta-feira o suplemento Igreja Viva, com entrevista ao Henriquez, vice-postulador do processo de beatificação do venerável Frei Bernardo Vasconcelos. Encontre estes e outros destaques do seu Diário Domingo em diariodomingo.pt, nas redes sociais e na versão imprensa em qualquer quiosque perto de si.